Jesus se encontra com aquele cobrador de impostos e vai chamá-lo. Mais do que tudo, vai estar à mesa com ele para uma refeição e então é criticado. E vai recordar que são exatamente esses que precisam de médicos. Quantas vezes temos pressa em criticar tantos comportamentos dentro da nossa igreja, não é verdade? Esquecendo qual é a lógica do Evangelho. Um Deus que veio e se aproximou dos desajeitados, dos sofridos, daqueles que passavam necessidades. Não para ser um com eles, mas para dar a eles esta oportunidade de uma vida nova, que é o sentido do Evangelho para nós. Que tenhamos pressa em levar a palavra de Deus aos nossos irmãos e irmãs e realizar assim tantos sinais da graça e da misericórdia de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você.